Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Voz do Cooperativismo. Hoje, eu e meu colega Juliano De Luca, estamos aqui na Copa Grill, onde vamos conversar com o presidente Eloy Potcova. Lembramos a todos vocês que este programa e os outros você pode acompanhar através das nossas redes sociais e também através do site O Presente Rural. Presidente, é um prazer recebê-lo no nosso programa Voz do Cooperativismo para falar um pouquinho sobre a Copa Grill, sua presidência que já vem há algum tempo já e falar também do seu trabalho junto à cooperativa. A gente já sabe que o senhor trabalha já há algum tempo dentro da cooperativa e agora, digo há poucos anos, assumindo a presidência da Copa Grill. Mas, primeiramente, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Primeiramente, saudar a todos que estão nos ouvindo, assistindo. E a vocês, que são aqui de Marechal, e para nós é uma satisfação muito grande estar recebendo em nossa sede. A gente sempre tem oportunidade de estar conversando, mas hoje é especial receber vocês aí, poder estar falando um pouco sobre a Copa Grill, enfim, sobre o que nós pensamos e o que estamos projetando para frente. E, presidente, como falei no início, sua trajetória dentro da Copa Grill já vem de longos anos, assumindo outros cargos e, recentemente, assumindo a presidência da cooperativa. Como está sendo essa experiência para o senhor? E conte um pouquinho dessa trajetória até chegar à presidência. Na verdade, a minha família tem uma vivência já no cooperativismo, então eu, desde os 14 anos, comecei a participar de um, naquela vez, ainda 4S, estava mudando para os clubes de jovens cooperativistas. Então, até inclusive na primeira reunião do clube, já fui eleito secretário, a secretaria, então. Então, foi primeiramente lá o clube de jovens em linha palmital, Margarida, né, que a gente começou. E, como a gente estudava, tá, então sempre existia, assim, uma consideração grande até pelo pessoal da comunidade, né, porque a gente sempre tinha, assim, um respeito também pelas pessoas e a gente foi estudando. Depois acabamos assumindo, então, o clube, né, ficamos presidentes. Aí, mais tarde, eu comecei a participar também dos comitês educativos da Copagril e depois eu assumi, então, a presidência também da ACJC, né. Então, na verdade, assim, a importância de um jovem participar de um clube de jovens não é simplesmente para ter uma palestra, alguma coisa, ou tá, as atividades que são, às vezes, é um concurso de produtividade, mas, sim, a formação de liderança da pessoa, né, do jovem, se preparando para o futuro, né. Então, a gente tinha essa oportunidade de estar participando, os pais incentivavam bastante, e a gente, então, acabou participando vários anos e aí nós começamos, então, a despertar também o interesse de estar, pela filosofia do cooperativismo, enfim, em todo o segmento, é onde que a gente sabia que ali era a nossa força, era o nosso futuro, porque nós poderíamos estar conhecendo e se aprimorando tanto na área de gestão financeira como no empreendedorismo, que é isso que a gente quer e pratica até hoje. Também nesse meio, a gente acabou tendo oportunidade de, também por três anos, eu fui bancário, né, então, a gente acabou fazendo, vindo para a cidade para fazer a faculdade, então, uma das oportunidades era ter que trabalhar e estudar, né. Então, inicialmente, era a Facimar, né, houve aquela transição da Facimar para a Uniueste, a gente participou até no início, era pago mensalidade e tudo, depois já acabou virando, estadualizando. Então, foi muito bem, então, mas naquele período, eu estava estudando ainda e me formei, então, em Ciências Contábeis, em 89, em 88, quer dizer, e... Mas daí eu também nunca saí do sistema cooperativo, não na liderança, mas como associado, eu estive ali, e daí depois eu fui por três anos conselheiro fiscal da Copa Gril, e mais tarde, então, eu já tinha passado um período, daí estava já, assim, um pouco mais distante, mas daí me chamaram, ó, por que você não seja um conselheiro de administração? E aí foi pelo convite de alguns associados e até... Então, assim, acabamos de... vindo aqui, junto ao grupo, e aí eu fiquei mais sete anos como conselheiro de administração, e daí houve uma mudança no Estatuto da Copa Gril, que tinha o presidente e o vice, e daí nós tínhamos, naquela época, já, também, então, o início do abate, também, por parte do frigorífico, que a gente tinha, então, foi necessário, então, pelas lideranças, que eu tivesse três diretores. Então, eu fui, por um ano, diretor secretário eleito também, né? E depois, então, no outro ano, fui vice-presidente até, então, no dia 31 de janeiro de 2022, né? Então, nós tivemos agora... Primeiro ano, então, agora, completado, em 31 de janeiro, né? Então, na verdade, 23, né? Agora nós estamos em 24, então, um ano fez agora de mandato, e a gente está ali, junto ao associado, junto à comunidade, junto às lideranças, todo esse aprendizado que a gente teve nesse período. Então, foi importante para a gente ter, então, assim, uma experiência maior, tanto no que é o cooperativismo, o negócio, e a gente está trabalhando sempre, buscando atender aquilo que realmente é o propósito do sistema, e, automaticamente, a companhia está inserida nele. Presidente, pouco mais de um ano aí na presidência, quais as principais ações que o senhor tem tentado colocar em prática ou colocado em prática nesse período? É, no início, você primeiro vai... Lógico, apesar que nós estivemos aqui dentro, um período bastante longo, mas, como mudam as pessoas, muda também o cargo, a responsabilidade também da gente, nós começamos olhando um pouco mais os nossos negócios e o que a gente viu é aquilo que nos incomodava mais ou aquilo que não trazia, ou não traz resultado para a Copaguia. E aquelas atividades, a gente teve, então, desdobramos mais tempo em cima disso, buscamos organizar um pouquinho diferente o nosso organograma em cada setor, buscando ser mais eficiente e também fizemos com que a gente pudesse estar sendo mais visualizado, para ter um pouquinho mais... porque nós parecia que a gente precisava de algo a mais, porque nós parecia que estava mais parado, mas não estava com todo aquele negócio que nós muitas vezes fazíamos as coisas e nós não falávamos. Então, o que é? Nós temos muita coisa que a gente faz e não divulga. E a gente viu que nós estávamos fazendo muita coisa e a sociedade, o associado, muito mais lá fora, não estava sabendo. Então, a gente começou, aí reforçamos, então, a nossa área de comunicação e marketing, trouxemos uma profissional que está fazendo um trabalho muito bom conosco. Nós revitalizamos também a área do cooperativismo, para que nós possamos ter um trabalho um pouco diferenciado daquilo que nós fazíamos tanto com o associado, como com as senhoras, como com os jovens, buscando com que ele possa estar mais integrado e nós mais juntos também deles. Então, mas mesmo assim a gente viu que tudo o que fizemos ainda precisava de algumas melhorias, algumas mudanças. Então, a partir desse ano, a gente já teve uma postura um pouco diferente e estamos agora reestruturando novamente a nossa maneira, a nossa gestão, para que nós possamos ser, então, mais eficientes e, desta forma, deslubrando uma manhã melhor, mas como? Bem estruturado, bem organizado e com uma visão de futuro com pessoas que possam estar nos auxiliando mais. Então, a gente começou, daí, a partir desse mês, com um profissional que a gente contratou, que ele está nos auxiliando, que vai ser um trabalho diferenciado dentro da cooperativa para que nós possamos, então, dar um gap maior também nos nossos negócios como um todo. Então, é um trabalho bastante grande e é um trabalho do dia a dia, não é um trabalho que, de uma hora para outra, você já sai e aquilo já deu certo. Você, muitas vezes, precisa de um pouco mais de tempo, mas a gente viu que tudo o que fizemos, tudo o que estamos buscando é algo que possa, realmente, trazer uma estabilidade melhor, um equilíbrio melhor para a cooperativa e também para o nosso associado. Presidente, o que representa o cooperativismo hoje para o senhor? Temos vários conceitos sobre o cooperativismo, mas, para mim, é um modelo que deu certo. É um modelo que, primeiro, precisa ter confiança para ter uma cooperativa, para ter uma organização forte. As pessoas têm que acreditar em quem está na direção. O cooperativismo faz com que aqueles que não têm, talvez, uma oportunidade, uma força maior, se juntem a mais pessoas e, com isso, nós conseguimos construir mais. Exemplo, acho que, maior, é o nosso caso, a Copagril. Hoje, nós temos 76% de associados com menos de 50 hectares de terra. Nós temos de 0 a 10 hectares, em torno de 1.900 associados, de 10 a 20, de 0 a 20, vamos dizer assim, mas nós temos hoje em torno de 3.500 associados. Então, uma grande parcela dos associados são pequenos que, se fosse só eles tocar, não teriam oportunidades como a cooperativa traz. Então, o cooperativismo, através do seu segmento, acredito que seja uma justiça social maior que é uma reforma agrária que deu certo, porque os pequenos podem se juntar aos médios, aos grandes e constroem uma empresa, uma cooperativa, muita vez gigante, que muitos acham que é só de grandes produtores. Os grandes são importantes? São. Os médios também são. Só que os pequenos são a maioria e, junto, nós crescemos e fizemos uma organização, uma companhia, uma cooperativa cada vez maior, porque seus negócios vão ampliando e a gente vai vendo que as oportunidades vão aparecendo. E nós temos propriedades que nós temos, muitas vezes, 10, 12, 15 hectares e faturam milhões pelos investimentos, pelos negócios que eles têm lá na propriedade. Então, ou ele tem uma sunocultura, ou ele tem uma avicultura, tem atividade de leito, até a psicultura, além do cereal. Então, se fosse só o cereal, muitas vezes ele não estaria mais nem na propriedade ou talvez estaria vendido. Presidente, e para o agronegócio, o que o cooperativismo representa para o agronegócio? Nós somos uma cooperativa agrícola. Então, na verdade, o nosso principal produto, o principal negócio é a do agro. Só que quando a gente fala do agro, muitas vezes alguns entendem que é só milho e soja, o suíno, o leite e tal. Isso é desde a indústria, desde o comércio, enfim, de serviços. Tudo está ligado ao grande negócio. Então, o agronegócio, eu vejo assim, o Paraná hoje, em torno de 60% da produção, vem as cooperativas que trabalham com... Então, recebem ou transformam ou tal. Então, para nós, o agronegócio, ele hoje é o grande impulsionador, o grande gerador de renda, de emprego, de tributo, enfim. Então, eu vejo assim que, se nós pegarmos a nossa região oeste, o Paraná, além do cooperativismo forte, o agro, ele se consolidou ali. Então, e o agro foi desafiado também no sentido de... Nós tivemos um excesso de produção agora nos últimos anos. Nós tínhamos, era comprador e viramos exportador, né? E... com as exigências que o mercado nos impulsionou, o exigiu naquele período, nós estamos nos adequando, né? A legislação, enfim, a tudo, né? E com isso, nós estamos criando uma performance cada vez maior. Tanto é que hoje, os negócios que a gente vê e observa, o agro é muito tecnificado. Em termos de modernização, de inovação, e isso faz com que o negócio todo, ele começa a ficar grande, mas ele precisa ter uma estrutura. Ele foi muito bem estruturado. Tanto é que hoje também, se nós olharmos a parte da sanidade, que exige-se muito, nós temos dentro de nossas granjas uma barreira sanitária muito bem constituída, né? Então, isso ajuda bastante. e também na parte de produção, nós ainda precisamos, precisamos melhorar ainda a nossa parte de logística, que ainda é bastante deficitária, a parte de armazenagem, que ainda é mais deficiente, mas eu vejo assim que estamos no caminho certo. E analisando a parte de negócios hoje da Copagril, presidente, foi acertada, foi uma decisão boa o repasse do frigorífico de aves para lá, analisando o contexto hoje? É, hoje, por exemplo, tem alguns negócios que você tem que observar o momento e as oportunidades que tem. Então, por exemplo, a Copagril tinha um interesse grande em dar uma oportunidade ao nosso associado de ter uma nova atividade, né? Então, nós tivemos o quê? Um estudo grande naquela oportunidade de trazer um abatedouro de aves. Fomos trabalhando com o tempo, só que assim, o que a gente percebeu é que o mercado trabalha em forma de escala, né? e hoje, se analisarmos um frigorífico para ele ser viável ou ter uma rentabilidade, ele precisa estar abatendo mais de 500 mil frangos por dia, né? Nós, naquela oportunidade, estávamos abatendo 160, 170 mil frangos. Exigia ser um investimento muito alto para você dobrar, mas, além de dobrar, você ficaria ainda pequeno perante que o mercado estava trabalhando. Aí, o que é que nós precisávamos ainda mais? Não adianta só fazer cortes, né? Precisava industrializar, e aí precisava mais investimento ainda. Então, e nós tínhamos naquela oportunidade uma fila de espera de associados querendo fazer aviários, entrar na atividade, né? Aí, qual que seria uma das formas? É ter, dobrar, mas dobrar, nós não tínhamos todo esse know-how, senão nós estaríamos, outras atividades ficariam prejudicadas com isso, né? Então, a gente acabou fazendo o quê? Um estudo, e naquela época ainda era o presidente Ricardo, onde que vamos ver com alguém que seja do mesmo ramo nosso, que seja uma cooperativa que possa estar trazendo oportunidade para aqueles associados que queiram entrar na atividade, que possam estar fazendo aviários e essa empresa continue com a política parecida que nós estávamos praticando e que esse segmento continuasse, mas que o associado não fosse prejudicado por isso, né? então, entre conversas com diversas cooperativas e tal, você chegou ao ponto de fazer com que fizesse uma intercooperação com a LAR. e é o que foi feito. Então, eu vejo assim que esse segmento é um segmento que exige também bastante recurso, bastante capital de giro e escala. Então, hoje a LAR, por exemplo, ela tem uma escala grande, né? hoje ela está batendo de um milhão de aves dia, né? E ela tem essa possibilidade de estar atendendo muito bem o nosso associado e uma das condições nós tínhamos é de também estar ampliando o frigorífico para estar atendendo mais associados nossos, né? Então, isso foi feito naquela época. É uma atividade que depois sofreu muito porque nós tivemos a majoração dos preços do soja do milho custo ergueu muito, né? Ficou alto e então tinha que estar muito bem as empresas para estar suportando isso. Então, graças a Deus se passou por esse momento e nós continuamos com a atividade o nosso associado continua e se ele quiser ampliar, fazer mais ele tem essa condição. Então, para a Copa Agril era uma coisa que naquele momento não era tão viável por causa da sua situação de ter que estar investindo muito e para o associado ficou bom porque ele continuou com a atividade e uma empresa que está dando continuidade ao negócio. Presidente, a Suinocultura é um dos motores da Copa Agril, né? Como é que está essa atividade? Teve a inauguração do frigorífico da Fremesa faz um ano, os abates estão aumentando lá. Quais são as projeções da Copa Agril para os próximos anos? A Suinocultura é um outro negócio grande da Copa Agril. Hoje, o ano passado ele apresentou 33% do faturamento, porém, ela vem de uma, assim, de vários anos já com, também, vindo de uma crise, melhorou, e nós tivemos os preços bastante altos, que nem a mesma coisa que eu falei dos frangos. tanto o farelo como o soja, eles subiram muito, nós chegamos quase a 200 reais a saca de soja, e o milho a praticamente 100 reais, então, também sofreu bastante. É uma atividade boa para o associado, também. Nós estamos reavaliando algumas situações, porque a Copa Agril, ela tem um modelo diferente do que a maioria das cooperativas que nós temos na frimeza. Então, o que que é? Nós temos um modelo que os associados têm as UPDs, que é a criação de leitões, enquanto que as outras cooperativas têm as UPDs próprias. Então, elas têm umas UPDs grandes e, com isso, as origens de onde que vem o leitão para as granjas é menor. Então, nós temos um pouco sofrendo com a nossa atividade no sentido de que a parte sanitária que ela é um pouco mais difícil, porque eu coloco num crechário de uma granja, aquela granja já vem ao leitão habituado daquela, o PD, tranquilo. Mas se eu ponho numa granja, por exemplo, numa, num crechário, de 5 mil, 6 mil leitões, eu, muitas vezes, preciso de 5, 10, 15 granjas pequenas, colocar aquele leitão lá dentro, que ele vem de diversos produtores, aonde que um pode estar vindo com alguma virose, outro com alguma coisa, então o que que acontece? Automaticamente nós temos uma mortalidade ou um problema sanitário maior. Então isso a gente está tentando e trabalhando de uma forma que nós pudéssemos estar diminuindo isso. Então automaticamente existe agora um trabalho junto aos nossos associados dele estar ou aumentando então o volume de matrizes ou senão ele mudando para uma outra ou o crechário ou o terminador. Então é isso que está sendo feito. Mas é uma atividade que a gente está agora reavaliando também, porque como é uma atividade grande, um faturamento grande na cooperativa, ele precisa trazer resultado, porque a gente vive de resultado. Então isso faz com que nós possamos estar trabalhando bastante forte agora já desde dois anos para cá, o ano passado foi bastante, se nós estamos novamente olhando isso e é uma atividade que a frimeza precisa de mais suínos. Então ampliou, tem um novo frigorífico lá que vai ampliar agora, vai criar até o final do ano e está batendo lá em esses 7 mil suínos dia, então automaticamente nós vamos ter que crescer junto. E não tem uma ideia de criar uma UPD própria da Copagril? Nós até temos um estudo já pronto, até está aprovado e a gente só está vendo, olhando e assim, por enquanto nós estamos deixando com o produtor. Temos alguns produtores que já têm UPDs grandes e são muito eficientes, são leitões bons, então a gente está avaliando se a gente vai colocar ou vai deixar ainda na mão deles, mas a gente sabe que a gente está um tanto em desvantagem as demais por não ter a nossa. Agora é um ônus que vão pagar por isso, vamos ver, então a gente está agora olhando a gestão sem paixão, sem nada, mas com razão para ver o que é melhor para a Copagril também e também para a sociedade. Se falarmos hoje também da questão da produção de leite, presidente, como que anda, como é que está o mercado, o que o senhor pode falar de um panorama da produção de leite para a gente? O leite é uma atividade que a gente sabe que exige uma mão de obra cada vez mais escassa no mercado que temos hoje porque é do dia a dia, chove, sol, frio, final de semana e é uma atividade que era bastante familiar, que a família, os filhos faziam. Hoje ela passa por um processo já mais de forma profissional, precisamos de maior volume e a gente vê que muitos associados a família está ficando, os pais estão envelhecendo e os filhos não querem tocar, os filhos querem algo diferente a não ser que ele torne seu projeto grande e o que a gente vê assim para quem está começando e quem tem a vocação é uma atividade que traz uma renda mensal, que é uma renda que você pode e não precisa estar investindo tanto, vai começando aos poucos e vai aumentando. O que ela passa muitas vezes por ser uma o leite faz parte da cesta básica então quando tem um pouco o preço começa a subir que seja inviável para o produtor a dona de casa ou o cliente reclama no mercado que está muito caro quando está começando fica bom aí o que acontece nós temos muita importação muitas vezes de fora como aconteceu agora e daí inviabiliza quem está na atividade porque daí ele não consegue os custos são ainda vamos dizer assim reduziram bastante mas o leite baixou mais então temos as dificuldades nós estamos tentando achar alternativas e formas para que possamos viabilizar com que ele possa estar produzindo com menos custo só que hoje nós temos que também ter uma escala não pode ser muito pequeno porque senão e outra coisa hoje a indústria exige qualidade exige alguns padrões que são exigidos para que possa fabricar um produto de qualidade também tem que vir a matéria prima de qualidade então muitas vezes também a gente passa por um processo de dificuldade pelo pequeno produtor Como a Copagril está incorporando as novas tecnologias nas suas atividades eu sei que vocês têm alguns projetos com drones hoje temos inteligência artificial como a Copagril está incorporando isso no seu dia a dia Nós vimos assim que existem ferramentas hoje no mercado de inovação de modernização que a gente está buscando incorporar os nossos negócios então nós temos alguns projetos já andando uns programas um dos programas é o perfil de solo nosso também que maneira diferente de manejo para que possa suportar um pouco mais as estiagens que nós temos então mas isso a gente está agora começando a andar um pouco mais e a gente vai estar trabalhando com nossos profissionais já tem alguns já treinados para que nós possamos estar trabalhando de uma forma agora por enquanto experimental né e depois então de uma forma mais abrangente temos também então os drones também vieram fazer parte de um programa nosso chamado Agricultura 5.0 né onde que a gente já busca então alternativas diferentes desde que elas sejam que tragam uma produtividade ou algum diferencial para nós e também tivemos até no dia de campo um espaço que o pessoal até está olhando que seria uma irrigação com luz noturna né que é um novo projeto também que existe em termos de plantas como é que ela vai se comportar e tem alguns estudos que já dizem que existe uma produtividade bastante interessante então são projetos que estão vindo além desses nós temos também alguma coisa na parte de sunocultura também com alguns sensores que o pessoal está e com câmeras né que vai estar já testando trabalhando para que possa já antes de ter alguma doença alguma coisa ali já detectar o animal que começa a ter febre alguma coisa né então também nesse sentido então a área de inovação nossa está muito bem assim atenta a tudo e nós estamos assim envolvendo todos os profissionais da cooperativa né todas as áreas que possam estar nos ajudando e estar buscando alternativas nós temos também um projeto que até vamos dizer assim está para dizer aprovado só precisa ser implantado você utilizar o resíduo do cereal por exemplo do soja do milho onde que você pode transformar isso em energia para colocar em caldeira em fogões onde que tem uma performance em quatro vezes mais até do que a própria lenha né então você tira do meio ambiente um produto que está atrapalhando e você transforma em energia onde que pode ser consumido né e trazer um benefício para a sociedade como um todo então são projetos que estão andando entre esses tem outros ainda que a gente está buscando uma das alternativas também nós precisamos do nosso solo também uma forma de estar utilizando a própria braquiária para que ela possa fazer uma cama assim de palhada para que possa também absorver e tiver mais umidade com isso também melhora a nossa nosso solo e a gente também está partindo bastante para aqueles bioinsumos né produtos biológicos produtos mais naturais que isso também faz com que nós podemos estar restaurando o solo e automaticamente a natureza agradece porque a gente está trazendo uma prática com menos utilização de produtos agressivos ao meio ambiente o senhor citou aí vários projetos né que estão sendo colocados em prática certamente tem mais projetos como o senhor mesmo falou mas tem algum específico que vocês estão focando mais forças assim mais foco num projeto específico eu diria assim que um dos projetos que acredito que ele vai ter assim bastante aderência e força é referente ao perfil de solo né porque é uma forma de você se nós conseguir por exemplo uma planta que hoje em 10 dias ela já começa de ter um stress hídrico e não está conseguindo aguentar o calor enfim ao sol você conseguir essa planta aguentar mais 10 dias por exemplo automaticamente nesse período pode vir uma chuva e salvar uma safra então eu vejo assim que isso está assim bastante claro na nossa cabeça que é uma coisa que para uns talvez seja até um pouco mais distante mas para nós nós vemos assim que é uma oportunidade que está ali na frente e esse nós vamos estar trabalhando assim mais forte porque ele beneficia a todos não é um outro todo mundo pode estar se utilizando dessa prática porque ela é uma prática que vai ter acesso a todos os produtores nossos principalmente os nossos associados o senhor falou da colheita como é que foi a colheita dessa safra que acabou de ser colhida como foi para Copagril na área da abrangência da Copagril nós tivemos uma expectativa grande que estava dentro de uma expectativa de clima que estaria correndo normal chuvas normais e o que aconteceu é que no final agora na virada de ano nós tivemos então as chuvas pararam e o soja estava muito bonito estava muito assim com uma produtividade esperada muito grande porém no final ele acabou perdendo produtividade devido ao excesso de calor e a falta de chuvas que aconteceu mas sim tivemos uma produção até alguns produtores colheram bem plantaram mais cedo choveu então nós temos produções aqui no Paraná desde 180 sacas por alqueiro e teve gente que colheu 40, 50 então uma diferença muito grande então localidades que choveu mais materiais também que conseguiram sair melhor materiais que aguentam um pouquinho mais a falta de água e alguns também o manejo um pouco diferente investimento então tem vários fatores que influenciaram mas sim nós tivemos uma quebra não temos assim uma da região toda ainda porque o MS ainda está colhendo está na metade lá e no Paraná praticamente concluído nós estimamos regiões com 15, 20% de quebra e regiões com até 30, 35% de algumas propriedades até passando alguma coisa acima disso mas numa média eu diria assim de 15 a 20% até 25% de quebra que tivemos lá Presidente como vocês têm lidado com esses desafios variação climática preços de commodities guerra tudo acontecendo aí como vocês lidam com tudo isso? é, nosso setor é um setor bastante sente sente todos esses fatores que acontecem porque você vai nós sempre fizemos um orçamento um ano antes porque vai vir para o ano seguinte então você faz tendo uma normalidade mas vários fatores acabam influenciando então lógico dentro daquilo que a gente pode e está no alcance nosso a gente vai buscando agora tem coisas que não dependem de nós por exemplo um clima o clima vem aqui interfere e faz e muda a produção nós sempre buscamos falando com o associado de sempre fazer um trabalho assim de quanto mais assegurar o seu investimento por exemplo fazer um plantio por exemplo faça com seguro faça bem feito com manejo correto nós dentro dos negócios da cooperativa a gente sempre tem buscado casar as operações para não ficar descoberto em alguma coisa então mas existem fatores externos que eu falei uma guerra de repente de repente alguma notícia diferente aí também a economia do país como é que ela está temos o câmbio também então assim são fatores que estão no dia a dia do nosso produtor e da cooperativa então a gente faz uma programação faz um orçamento temos as metas mas durante o ano a gente vai adequando a realidade lógico nós nunca desistimos daquilo que nós projetamos mas aí você tem que achar outras alternativas para que a gente possa estar então chegando no final do ano com aquilo que a gente projetou dentro do nosso plano estratégico então são atividades são negócios que a gente está muito vulnerável a clima a parte sanitária a economia enfim então não é tão fácil como alguns acham que a gente pode estar projetando um outro negócio que ele é mais ainda assim tem uma estabilidade maior então nós ali estamos numa indústria livre então está aberto ali pode acontecer de tudo e o produtor para nós safras boas safras cheias seria o ideal porque daí o associado está bem nós recebemos a produção e a gente continua os negócios então sempre temos ferramentas temos como está se protegendo também de alguns fatores que a gente possa estar de repente exposto a alguma coisa quanto que a Copagril deve faturar esse ano presidente e quais são as principais atividades que compõem esse faturamento o senhor falou da suinocultura em 33% né nós temos para esse ano previsto ali de faturar chegando em torno de 3 bilhões e 200 milhões os principais nossos são hoje a suinocultura a parte de cereais e a industrialização então são negócios lógico tem o varejo também que já está nos ajudando bastante mas são negócios que a gente tem desde a esmagadura de soja que nós temos lá hoje prestando serviço 50% 50% nós estamos fazendo nós mesmos estamos moendo para nosso próprio fomento e também uma parte para o mercado então esse é um negócio que a gente vai estar analisando para frente como é que nós vamos estar continuando se nós mesmos vamos fazer tudo como é que continuar com essa mas nós temos também as fábricas de ação que nós temos hoje uma venda bastante interessante para terceiros né além de nós atender a nossa estrutura de fomento e na área de cereais então também insumos que a gente tem um faturamento que são as três principais que seria parte de recebimentos cereais a parte de esmagamento indústria de fábrica de ações e farelo como também a parte de insumos que é importante tanto na área pecuária como na área agrícola e o varejo depois vem em seguida né e nesse período à frente da presidência da Copagril qual o aprendizado até o presente momento presidente eu vivo assim um segundo ciclo de um dos presidentes que ainda tem vários ainda que continuam né eu falo que são os professores ali que tem ao lado né quando chego perto e converso lógico que a gente tem uma experiência já tem uma vivência grande né e o cooperativismo ele é é uma coisa importante né que te dá muitas oportunidades também de você tá aprendendo buscando e cada vez é se profissionalizando mais né então nós nunca paramos né sempre a gente teve é oportunidade desde que a gente começou a estudar né fizemos toda fizemos formado em técnico em contabilidade bacharel em ciências contáveis depois MBA também gestão empresarial e aí foi né além de cursos fora do país e tal mas sim o que a gente vê é um profissionalismo interessante e aí a troca de experiências né a gente sempre tem alguns eventos que a gente participa então é com cooperativas do Paraná com cooperativas do Rio Grande do Sul Santa Catarina né São Paulo né então essa essa conversa esses negócios que cada um tá fazendo que tá dando certo outro como é que tá né então a gente troca muita informação nesse sentido né então eu vejo assim que o cooperativismo ele não é aquele só de você dar oportunidade lá pro produtor mas ele também pode tá trazendo uma capacitação tanto pra quem é liderança mas também pra quem é associado porque nós temos diversas oportunidades de cursos treinamentos tanto pro associado como pro jovem como pras mulheres nós agora temos um programa interessante que se chama legado do agro né que referente sucessão familiar aonde que nós temos um programa que vários módulos que as famílias podem participar o pai a mãe os filhos desde a acompanhamento jurídico desde a parte de toda a estrutura que ele precisa qual que seria a forma melhor de você fazer essa sucessão contemplar todos os aspectos que englobam uma propriedade um negócio dele então isso a gente assim tem falado e até conversado bastante com o nosso associado pra que ele possa estar aproveitando que é uma coisa que ele não tem praticamente custo nenhum ele vem aqui participa nós que trouxemos as pessoas pra estar orientando também temos um programa que é onde que tem o Cooper Junior é onde que aqueles filhos de associados de 14 anos até 20 anos até 18 19 20 anos que eles possam estar vir ali fazer com que participem num grupo da área de inovação de empreendedorismo enfim é um negócio assim que faz com que desperta a cabeça deles abre um pouco um novo olhar para o agro para a propriedade dele para a família então acreditamos que a gente está fazendo uma uma importante introdução uma ferramenta importante um programa importante para que ele possa realmente vir aqui e aproveitar porque a gente sabe que poucas vezes acontece isso como também nós temos o Cooper Jovem também nas escolas que a gente também tem tentado levar também uma nova dinâmica até buscando desde empreendedorismo enfim toda essa parte que engloba o que é o agro o que é a propriedade mas não só para o agro mas como um todo para toda a comunidade em geral que é importante ele estar presente e olhando realmente o que acontece então veja assim que o trabalho que a gente faz é oportunizar sim a todos é estar livre quem quiser pode vir e fazer parte ali de um grupo de um programa de um treinamento então até nós estamos agora implantando na cooperativa já implantamos o LGPD por exemplo a informação dos dados quem tem os dados na cooperativa ele fica tranquilo porque nós temos todo um trabalho um cuidado que é segredo é sigilo é dele porque hoje tem essa lei o complais também que já está praticamente implantado então o que é fazer o que é o certo o correto então o complais você faz com que você possa e agora nós estamos então já iniciamos uma turma tanto na parte da liderança como dentro da cooperativa o SG que é o que que é nós estamos trabalhando de forma social ambiental e econômica corretamente mas acima de tudo a governança como é que está a governança dentro da cooperativa como é que está a governança das propriedades nossa como é que está então tanto nós como líderes como gestores do negócio mas também aos associados aos nossos colaboradores também que eles possam também ter essa capacitação levar essa informação enfim então são vários programas várias coisas que a gente está buscando e no final agora é 2025 então quem vai estar se formando está formando então e nós vamos estar formando então um relatório já final da SG que é um relatório internacional que das boas práticas enfim que a gente tem nessa parte da SG então são coisas que muitas vezes não aparecem mas são reuniões encontros e tal que precisa estar envolvendo todo um aparato de pessoas de professores enfim que a gente está fazendo isso juntamente com a PUC Presidente Eloy como deve ser o desempenho do agronegócio brasileiro nesse ano? Nós temos uma situação que hoje nós temos os preços enfim das commodities não está agradando muito aos produtores que eles estão abaixo do que eles esperavam mas eu vejo que o agro ele continua que sempre foi assim quando o cereal não está bom a pecuária começa a colher os resultados então o que a gente acredita assim que talvez o produtor de grãos ele vai passar agora um período um pouco assim com a margem menor ou até vamos dizer assim empatando o negócio dele que hoje para os preços que estão e com o que ele plantou a safra para alguns a conta não vai fechar ou vai ficar ali no zero a zero então ele tem que estar uma gestão bastante atuante ali para não ter de repente vender na hora errada ou coisa assim pegar um repique de um preço que dê um alevamento para ele conseguir equilibrar mas sim eu vejo assim uma oportunidade talvez na agricultura na agricultura o leite não está não está legal o produtor está reclamando mas acredito que a partir desse mês já começa a melhorar os preços também a piscicultura quem tem está bem então nós temos também uma parceria com a Copacola ali o pessoal que está pelo que eu estou vendo tão satisfeito então possivelmente nós teremos o agro saindo de um setor que estava ganhando um preço que estava satisfazendo ele que era o soja o milho enfim até o trigo para agora ele de repente vai ficar mais estabilizado e a pecuária então como eu falei vai ter uma um crescimento tanto é que geralmente quando os preços estão menores e quando existe uma ainda uma frustração de safra a gente vê que daí as pessoas começam de voltar um pouco mais para a atividade pecuária porque nós no passado nós tínhamos produtores que falavam que ele não queria ter nenhum aviário nem um chiqueirão hoje ele está com dois três aviários ou quatro tem um chiqueirão lá porque ele viu que nós temos um clima um pouco diferente na nossa região então nós temos uma condição que às vezes está indo muito bem em 15, 20 dias muda todo o cenário então ele tem que ter uma outra atividade que dá um equilíbrio para que ele seja sustentável naquilo que ele está fazendo um negócio como um todo bom presidente bate-papo muito agradável obrigado esclareceu acho que todas as nossas dúvidas e muito claro é indiferente o nosso bate-papo e lhe desejo parabéns e sucesso frente à presidência da Copa Gril eu que agradeço a vossa disposição de estar vindo aqui para nós é uma satisfação alegria de estar falando da Copa Gril dos negócios dela enfim o cenário que se apresenta dizer também assim a quem está nos ouvindo os nossos colaboradores também que nós temos um grupo bastante grande também que só nós não fizemos nada nós temos que ou fizemos muito uma parte e uma parte vai quem que faz realmente executa e trabalha então são nossos colaboradores os nossos associados também que sempre confiaram e sempre buscaram e a gente quer que continue dessa forma nós tivemos ano passado o recorde de recebimento de cereais da Copa Gril de sua história então também é um momento importante esse ano nós estamos trabalhando sempre fazendo com que a gente possa ser eficiente naquilo que a gente faz e que ele possa estar realmente oportunizando nossos associados também nos negócios dele então para nós esse mandato que a gente tem iniciou tanto para mim como o César que é vice-presidente como o Admir que é nosso diretor secretário os nossos conselheiros da administração também que assumiram enfim os conselheiros fiscais as lideranças dos núcleos todos estão com a melhor intenção de fazer com que nós possamos ter uma gestão próspera eficaz e isso que a gente está trabalhando eu sempre falo assim que se era para vir só para ocupar um cargo não é um propósito de vida meu eu vim aqui com um propósito maior um propósito de a gente ter uma cooperativa equilibrada uma cooperativa sólida uma cooperativa que vai expandir que vai modernizar que vai atender aquele anseio que realmente o associado quer e precisa e nós precisamos ser eficientes e fazer o melhor aqui para que nós possamos isso estar levando então tanto para o nosso associado como para o nosso cliente nosso fornecedor enfim a todos que fazem parte do negócio Copa Grível então para nós é uma satisfação tê-los aqui recebido e espero que possamos estar conversando em outros momentos mas dizer assim que a cooperativa está bem está sólida está equilibrada e com certeza estamos tomando um novo rumo um rumo da prosperidade e das conquistas maiores sucesso presidente muito obrigado obrigado Deluca obrigado obrigado presidente obrigado até uma próxima ok até mais muito obrigado a você que também está sempre nos acompanhando através do nosso site das nossas redes sociais acompanhe tudo lá que com certeza você sempre terá a melhor informação até a próxima testando um dois teste um dois testando ó tá louco três um dois teste alta tchau